Olá, está no ar mais um Documentação. Aqui mostramos as raízes do povo brasileiro, suas histórias e seus costumes. Hoje vamos ver a segunda parte do documentário Memorável Trem de Ferro, produzido para celebrar o centenário da Ferrovia São Paulo-Rio Grande. São 100 anos de uma história que se passa em quatro estados do país. Depoimentos de historiadores, ferroviários aposentados e até mesmo colonizadores da região do Contestado. São emoções que aguçam nossa sensibilidade, como as do aposentado de Ivanzi Rodrigues, um ferroviário que chorou ao ver partir o último trem da estação de Itararé. Vamos ver então Memorável Trem de Ferro, um filme de Ernoi e Martiello. Legenda Adriana Zanotto 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 em 1910, com a chegada de migrantes europeus a interrompida em 1914. O impasse tem como epicentro a Primeira Grande Guerra Mundial na Europa e a deflagração da Guerra do Contestado em solo catarinense. Assinado o acordo entre Paraná e Santa Catarina, efetivamente começam a colonizar e ocupar propriamente essa região com colonos advindos de outros locais. Dessa vez, colonizadoras gaúchos que adquiriram grandes extensões territoriais as vendiam em proporções menores, divididas em colônias. A colonização da região durou até 1940, com a chegada de imigrantes alemães, italianos, poloneses e caboclos vindos das colônias velhas gaúchas, situadas no Vale dos Sinos e do Caí, no Rio Grande do Sul. Contribui, sim, para a entrada do imigrante na região, até porque tinha, por parte do projeto nacional e do próprio governo estadual, essa coisa de fazer o oeste catarinense, o Planalto, se desenvolver. A colonização também tem sido entendida dentro da perspectiva estratégica, porque como a região era desabitada, isso motivaria também a Argentina a pensar, inclusive, numa invasão. Então, por isso que a forma como ela foi construída, a ferrovia, foi no sentido de trazer gente para que ficasse morando na região. Tanto é verdade que a forma de pagamento pela construção foi doação de terras para a companhia construtora, e a companhia tinha a obrigação de lotear em pequenas propriedades e revender essas terras, então, a colonos, principalmente do Rio Grande do Sul, uma vez que havia um número significativo de colonos sem terra no estado gaúcho. Então, com a ocupação por esses colonos, com a ocupação ao longo da ferrovia, isso desmotivaria a Argentina no sentido de pensar uma possível invasão desse território. No interior de Montenegro, Serra Velha, eu tenho vários parentes que saíram daqui de trem, onde levavam quase dois dias de viagem até Piratuba, aquela região toda de Santa Catarina ali. Vários, tio, primo. Em Piratuba, se chegar lá, Souza, Azeredo, são todos meus parentes. E esses pessoal saíram daqui, visto que as nossas terras aqui já estavam meio abatidas. Então, procuravam nova oportunidade de trabalho na colônia para a produção, arroz, milho, feijão, esse tipo de produto. Numa época que no Rio Grande do Sul havia uma pequena crise até na produtividade agrícola, fez com que eles trouxessem outras famílias e também incentivados pelas empresas colonizadoras, que vendiam uma ideia de terras de leite e mel e foram vindo levas e levas de família que se estabeleciam, gostavam, produziam e traziam mais gente para a vila do Rio do Peixe. O que eu ouvia falar era o seguinte, que lá existia terra muito boa e o que plantava colhia. E a maior atração desse pessoal que foram para lá foi por causa disso aí. E quando eles vieram comprar o terreno, como já tinha essa via ferro que cortava o terreno ao meio, a orientação é que viessem e morassem, se alojassem em um local que ouça o apito do trem, porque era um meio de transporte. Até para comprar o insumo, que era pouca coisa, era mais a base de querosena, açúcar e sal. E até para escoar o produto, como no caso a alfafa. A alfafa era muito vendável, indo o trem para o Rio Grande do Sul, para São Leopoldo, Porto Alegre, para a Cavalaria Exército, ou para Santa Catarina, como Porto União, Máfia, pelo que eu sei, Ouro e São Paulo. Então esse processo realmente desencadeou um processo produtivo e um processo de assentamento muito interessante. E que a economia foi crescendo à medida que a estação ferroviária e a passagem dos trens movimentava também a economia, porque havia mercado para os produtos que eram produzidos aqui na região. E a gente pode dizer que a economia de Piratuba, da Vila do Rio do Peixe até Piratuba, pode ser medida pelo desenvolvimento da estação ferroviária, pelo desenvolvimento da atividade férrea. Música A empresa do Farquhar, com o governo, ela recebeu, no acordo que houve para a construção da estrada de terra, ela recebeu 15 quilômetros de cada lado da ferrovia. É claro que as terras da colonizadora não se resumiram só a isso. Existia por parte dos fazendeiros, principalmente aqui na época, o desejo de transformar uma mata em terra. E isso permitia que, por exemplo, a empresa adentrasse nas terras dos fazendeiros, retirassem a madeira e entregasse a terra para os fazendeiros. E também tinha terras devolutas que iam sendo adquiridas em concessão pela própria companhia Lambert e depois repassadas para as empresas concessionárias, né? Que, no caso aí, citadas algumas como a Eber Mosley, a Lucy Rosa, o Sul Brasil, que vão recebendo essas terras em concessões, também vendendo essas terras para os imigrantes, né? Após a atuação aí da Brasil Railway Company no contestado, a estrada de ferro passa para a rede de viação Paraná-Santa Catarina na década de 30. Depois disso, em 69, passa para a RFFSA, Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, até 1996, quando passa aí pelo processo de privatização e a LL acaba adquirindo. Em 29, nós temos a primeira grande crise do capitalismo mundial. O Farquhar era o maior investidor em bolsas em Nova Iorque. A bolsa de Nova Iorque quebra, né? E quebrando a bolsa, ele quebra também. Os negócios dele por todo o mundo vão ser meio que assumidos pelos governos, né? No Brasil, nós entramos num período diferente de governabilidade também. Nós entramos numa fase do desenvolvimento nacionalista, né? Ou do nacional desenvolvimentismo, tocado pelo Vargas. E o governo Vargas, ele assume, né? E ele nacionaliza a Brasil Railway Company. E a partir dali é criada a rede ferroviária, né? E cada estado, então, começa a administrar as suas ferrovias. Esse momento de crescimento, de expansão da ferrovia, ele vai até a década de 50. A partir da década de 50, nós temos uma mudança aí nessa lógica, né? Porque vem chegando no Brasil a indústria automobilística. As estradas são... acelera-se o processo de construção de rodovias. E o nosso transporte deixa de ser ferroviário para ser rodoviário. Foi um momento de romance, de progresso, de desenvolvimento que teve toda a nossa região. Mas depois, com o advento dos automóveis, com a fábrica dos caminhões, a preferência para as rodovias, o caminhão levou todo o progresso que o trem trouxe. É inconcebível que uma obra dessa dimensão e dessa qualidade tenha sido impedida de continuar porque entrou a política da produção de automóveis e, nesse contexto, o interesse de indústrias do ramo. Mas em tudo isso aí está o envolvimento político, é fundamental, e detrimento das ferrovias. É muito triste a gente ver o fim de uma ferrovia. Para nós, filhos de ferroviário, nascidos pela cultura ferroviária, é como se nós fôssemos aspirando um órgão que entrasse no nosso corpo para sobreviver e ele não tem mais como ser recolocado. O fim da ferrovia foi o fim do nosso amor ferroviário. Aqui está jazendo toda a expectativa que nós tínhamos do progresso. Nós sabemos que a ferrovia leva progresso para todo lugar. No Brasil, ela teve uma ordem inversa. Quando o país começou a evoluir, ela começou a perder os tráfegos ferroviários que ela tinha. Hoje, é triste ver todos esses vales abertos, os trilhos que não foram arrancados, tudo saturado. E o Brasil, o sul do país, sofre violentamente pela falta de responsabilidade dos nossos políticos do passado que entraram no jogo do cartel rodoviário. E a Camargo das Ferrovias, um grande escândalo, um grande crime totalmente imperdoável. Foi a política que fez isso. Porque a lógica mostra que o transporte ferroviário, sem dúvida, é muito mais barato do que esse de consumo de poluição que nós temos aí, enorme, dessas indústrias de automóveis e consumo de combustível. Isso aí, além de poluir, encarece e sacrifica o projeto. Aquilo que já existia, bem mais barato, bem mais em conta e mais eficaz. Esse primeiro momento aí, que foi o trem Maria Fumaça, ele precisava de um novo trem. E o Brasil não investiu nele. Então ele foi morrendo, ele foi agonizando, digamos assim. Os trilhos não foram também modernizados. Os nossos treinos já não conseguiam mais entrar. Por exemplo, na Argentina, que modernizou o sistema ferroviário. E isso foi limitando. Quer dizer, você não tratar o doente e deixar ele morrer agonizando. Mais ou menos isso que ocorre. Vale-me do maior poeta da erudição musical, Frederico Chopin. Frederico Chopin estava na França quando soube da invasão do solo da sua pátria por russos. Ele era polonês e compôs aquela obra lá, a revolucionária. Era a única arma que ele podia usar, sentar no piano e compor aquilo. Que hoje é um clamor universal. Mas ele também afirma que não há cidadania sem memória. E não há memória sem arte. A arte é o espelho da pátria. País que não preserva suas raízes culturais. É o caso do protesto. Jamais verá a imagem da sua própria alma. Eu era rapaz novinho aqui ainda. Quando o trem aproximava aqui, de Monte Negro, dava aquela buzina da Maria Fumaça. Então, muitas vezes, a gente saía ligeiro para chegar até na estação, para a gente poder ver o trem. E aquela alegria, né? O trem que vinha, para nós, era uma satisfação ver o trem. Era a coisa mais linda do mundo para nós. É lamentável que hoje nós não temos mais isso aí. Mas eu ainda acredito que as nossas autoridades, os nossos governadores, que olhem um pouco por isso aí, e retornem esses trens de novo. Acredito novamente que o bom senso das nossas autoridades vão trazer o trem de volta para os nossos trilhos, para desenvolver o progresso de cargas e de passageiros, que é um transporte mais barato, mais fácil de conservação. E esperamos que isso aconteça. Enquanto isso não acontece, a BPS vem fazendo esses passeios históricos e culturais, aqui nesse trecho de 25 quilômetros, entre Piratuba e Marcelino Ramos, aonde o passageiro pode saudar, voltando ao passado, aquele último trem que passou aqui pela estrada, que era o São Paulo jogante. A estação de Isararé partiu pela última vez, com o último apito da locomotiva, que era a 503. O veículo era o cabose CNB 313-422-7, que partiu dessa cidade, às 16 horas e 12 minutos. Foi triste a hora que ele encobriu a primeira curva ali no clube de campo, que nós vimos na última hora. Aí o Roberto Carinava, acabou. Daqui nós fomos deslocados para trabalhar em Sorocaba e alguns colegas meus deslocados para trabalhar na cidade de Itapé. Entrou a máquina diesel, acabou a maria fumaça, aí o pátio foi ficando vazio, foi diminuindo o número de funcionários. foram transferidos. Italaré, os da Sorocaba, transferiam a Pitapitininga da Rede, e a Jagoraíba, a Ponta Grossa, e até lá para o sul. Então a história é muito extensa lá. Está envolvida em tudo que a cidade tem hoje. E é pouco ainda... A história é ainda pequena, ainda para a cidade, pelo que a ferrovia trouxe a cidade ainda. Pouco lembrado. Eu era feliz e não sabia. Sua felicidade estava nessa história? A gente sofria, passava as horas difíceis, mas também passava as horas alegres também. O trem cargueiro passava 10, 12, 15. Passageiro se tinha mistro à noite, tinha um direto ao meio-dia, tinha vários treinos, eram muitos treinos por dia. Quando a gente lembra, a noite, deitar a lâmpada, as passagens, os amigos, a ferrovia, os defeitos que estavam, os acidentes. Há vários também acidentes, o tempo de inverno. Quebrava a trilha, uma coisa e outra. Era trabalhoso. Nós inventamos uma língua, uma gíria, propriamente dito. Muitos estão chamando o dervalês. E essa língua que nós falamos é o seguinte, por exemplo, chegava uma pessoa e dizia assim, escuta moço, pega um lugar para mim, para a minha família no trem, que na época o trem não existia número, não tinha numeração nos bancos, então tinha que pegar o lugar. Então nós pegávamos, e íamos pegar o lugar e a gente combinava o preço. Aí o cara, quanto é que se cobra? Diga, dá cinco pila. Aí ele dizia, mas é caro. Então, aquele chorinho de sempre, né? Aí passava um outro guri ali, ele ia perguntar, né? Escuta, guri, quanto é que se quer pegar mal? E eu falava para ele assim, nas costas, né? Mas sem olhar para ele, ele dizia assim, ó, Mirco, Larfiou para ler de Crício Lirpia. Quer dizer, eu falei para ele cinco pila. Mirco, Larfiou para ler de Crício Lirpia. Mirco, eu falei com ele, cinco pila, cinco reais. Na época, cinco reais. Aí ele dizia assim, né? O senhor me dá sete pila aí, tudo bem? Ah, é. Mas aí não dá, e tal. Daí o cara me chamava. Quando aí eu treinei embora e tal, dos cinco pila que eu ganhava, eu dava um pila para o Piá, né? Então era uma malandragem sadia, quer dizer, nós não enganávamos ninguém. Nós só queríamos assim, digamos assim, segurar o que é nosso, o que é meu, que a gente tinha aquele dinheirinho para ir no Matinê Cinema no fim de semana. Eu sou filho de Ferroviário, meu pai era ferroviário. Eu nasci ao lado de uma linha de trem. O meu filho, eles foram criados de um leito ferroviário. Sempre a ferrovia vinha, opa, amanhã eu vou trabalhar em um lugar. Sempre trabalhar no lugar. E essa dor no peito continua a mesma coisa, porque foi uma tristeza, não foi uma alegria que aconteceu em Tararé. É uma coisa que a gente queria ver. Movimento, transporte, filho de ferroviário, hoje que quer entrar numa ferrovia, tem que deslocar para São Paulo e às vezes também não tem chance nem de prestar um concurso para dar aquela continuidade do pai e do avô para ser um ferroviário. Do que era guerra, herdamos o orgulho, a força de lutar por ideais e fazer nascer toda uma região, lugar de gente que trabalha e que a cada novo dia faz do Contestado um território conquistado, pela esperança de um sonho feliz, onde a paz é a nossa maior riqueza. Nós buscamos resgatar o sentimento, a alma que eles tinham de brasilidade, de humanismo, de cristianismo dentro do coração. Essa gente, eles foram tratados como lixo e tratado como lixo nos dias de hoje seria, sem dúvida, hoje nós temos aí os direitos humanos, como tanto a gente interfere aí quando a ameaça de guerra, os direitos humanos, a ONU interfere. Naquela época não tinha nem caminho por esses meandros do sertão aqui, era um carreiro em que eles andavam a pé em Lombo de Burro. E o que acontece em tudo isso aí? Que hoje nós temos que mostrar esse lado, essas verdades ao jovem para que ele sinta indignação, tem que criar nele a indignação contra o mal. Nós estamos num momento de grande júbilo pela comemoração do centenário da ferrovia, porque todas essas cidades que se formaram ao longo do trajeto da São Paulo-Rio Grande são cidades que tiveram a sua origem, a sua raiz dentro da ferrovia. E hoje, coincidentemente, a gente pode falar assim que mesmo nesse momento em que a atividade ferroviária não é a atividade mais importante de Piratuba, porém que Piratuba descobriu uma nova fonte para a sua economia que foi a fonte do turismo. Mesmo assim, está o trem de ferro aqui transportando através da atividade turística, sendo o segundo ou estando entre aqueles trens entre as marias fumaças que mais transportam turistas do Brasil. Ao festejarmos o centenário da ferrovia que desde sempre representou o glamour do fantástico mundo a vapor, a mais audaciosa obra ferroviária parece não perder o encanto, produzindo ainda hoje prazerosas e inexplicáveis sensações dispersas em um romântico olhar de quem viu o vale do Rio do Peixe crescer no embalo do trem. E nesse ritmo, os sons da vida se misturam, criando uma sinfonia regida pelos acordes dos trilhos. É o tilintar macio do caminho de ferro que mais parece uma passarela por onde uma majestade desvia. E para que um dia já foi chamada de Fera de Aço, bicho fumegante, hoje rende-se ao fascínio de ser homenageado como o memorável trem de ferro. De Santa Maria e Tararé Vou pegar o trem do meu coração Seguirei viagem e se Deus quiser Amanhã eu chego lá no meu sertão E nessa jornada a saudade aberta Paisagens e a brisa acalma minha alma Na minha cabeça um filme vai passando E a viagem apenas está começando Essa estrada é longa O tempo não passa Ouvindo o trem Sentindo o cheiro da fumaça E quando escuro o papito Vou relembrando Que sem querer às vezes Me pego chorando Aqui nesse vagão o mundo é mais bonito Vejo o menino abraçado ao avô Vou vestir o apito Já é Marcelino Estação do Rio do Peixe A máquina parou Vou desembarcar pra tomar um café Enquanto o trem não sai na estação espero E a pouco vou seguir minha viagem Nesse memorável trem de ferro Essa estrada é longa O tempo não passa Ouvindo o trem Sentindo o cheiro da fumaça E quando escuro o papito Vou relembrando E sem querer às vezes me pego chorando Ouvindo o que Amém. 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 E para saber mais sobre o transporte ferroviário, acesse o site da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, www.antt.gov.br. Tchau e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto